Delta Medicamentos da Júlio de Castilho, diz que entrega 3042-4455 e 3042-4433, Avenida Júlio de Castilho, 1254, Canal de Lenões, o maior site de Lenões de Mato Grosso do Sul, acesse www.canaldelenões.com, com Antônio Maria Coelho, 1139, Stoffer, treinamento físico personalizado, Rua Arthur Jorge, 622, em frente ao Pelmar Fidalgo, 3305-8099, Vitória Tintas, onde você pinta mesmo, duas lojas em Campo Grande, Rua 13 de Maio, 1543, e na Coronel Turino, 514, telefone 3324-0050-3351-7272, Podencial Esporte, Agenciamento de Atletas e Acessoria Clube, telefone 045-3038-0004, Augustos Restaurante, na Rua José Antônio, 157, telefone 3383-3715, RPR, recursos preparatórios, português, matemática, física e química, Rua Brasília, 1095, telefone 3361-2481, MVA, videoprodução, a melhor qualidade de imagem e vídeo é com a MVA 9989-0479. Gacha Ramon Cabreira, trabalhamos juntos, acompanhávamos os treinos, e dizíamos, dia a dia, na rádio segredo do Estado 106, que o novo operário, se desse liga, era favorito ao acesso, conseguiu, hoje o título, acho que o Paulo Rezende mais do que justo, esse título com o novo operário, obrigado, tudo bem com você? Tranquilo, abraço, Thiago, merecido sim, o Paulo Rezende, é detrido do novo operário, o Américo, todo mundo, trabalho sério, trabalho profissional, o futebol está exigindo isso, né, profissionalismo, pensar à frente um pouquinho, começar, perder um pouco a mesquinhez, sabe, se quer só meu, ninguém pode mexer, futebol é de todos, futebol é do povo, e esse novo operário, que veio de um protesto de um grupo de pessoas, e mostrou que é grande, conseguiu trazer no estádio, num feriado, de chuvoso, 1.500 pessoas, talvez, até um pouco mais, se o estádio aqui cabe 4 mil, tinha metade lotada, então, vamos ser otimistas, né, 2 mil pessoas aqui, parabéns ao Futebol, ao Cesário, ao Marcos Tavares, eu gosto de ver isso, de ver gente sorrindo, gente aplaudindo, fogo, sumaça, barulho, isso é futebol, isso é alegria, o dia que dirigentes da federação, do novo operário e a própria imprensa, perceber que futebol é autoestima, futebol é cidadania, né, não existe do segundo é melhor, o corintiano quando ganha do palmeirense, vice-versa, né, isso é autoestima, isso é cidadania, eu acho que esse operário, esse novo operário, vai trazer novamente, essa alegria, essa rivalidade, não há futebol sem rivalidade, e que sirva de exemplo para todos nós, para a federação de futebol, para os clubes e para a imprensa, esse time veio com profissionalismo e chegou, parabéns a todos, a você com o site Futebol na Canela, a todos os envolvidos no nosso futebol, estão todos de parabéns, o ano termina oficialmente, hoje, né, o futebol profissional termina oficialmente hoje, para voltar daqui mais 20 dias, já com a pré-temporada, para o ano que vem, já tivemos aí o pré-arbitral, tabela definida, a televisão transmitindo futebol, quer dizer, tudo caminha, Thiago, para a coisa começar a melhorar, eu ouço isso há 24 anos, eu espero que realmente o ano que vem seja o ano da volta do futebol. Falando do operário que hoje mora no céu, você acha que o acesso, o título, e talvez falte apenas a esse novo operário, uma bela campanha no ano que vem, mata o Tony Vieira no Ninho? Eu acho que a gente não pode pensar no novo operário pensando em matar esse ou aquele, ninguém vai matar o operário, futebol clube, ninguém vai matar, ninguém mata uma história, eu sempre digo, até falei para o novo operário naquela festa, quando teve acesso sem jogar, teve acesso a Série A, né, a nossa história, Thiago, ela é contada pelas pessoas, e não por nós mesmos, as pessoas vão contar quem foi Thiago, quem foi o Marcos Tavares, quem foi o Ramão Cabreira, não seremos nós, vamos contar a nossa história, o operário futebol clube, quem conta a história deles, somos nós, e esse novo operário, por exemplo, ele veio para preencher esse espaço que ficou do operário velho, e vai preencher, eu não tenho dúvida disso, a prova maior que eu contei com o seu Zé Roberto aqui, que trabalhou na CEMAT, nas Centrais Elétricas Mato Grossense S.A., antes de dividir o Estado, ele já era operariano, eu o vi aqui com 75 anos, quer dizer, então, esse novo operário veio para preencher o espaço que ficou do operário futebol clube. O Torre Vieira é um débil mental, e que teria que ir para os pós-pícios, se tratar, fazer uma terapia de grupo, para poder voltar à sociedade, ele é o débil mental. Cássio, um abraço e parabéns ao novo operário. Parabéns, parabéns a todos que fazem futebol, parabéns a você também, um abraço. Cássio Ramon Cabreira, o novo operário é campeão estadual da Série B. Cássio Ramon Cabreira, o novo operário é campeão estadual da Série B.